E por isso eu aqui cheguei Eu enfrento a capa e desafio a mal Eu prego a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias, posso lhe não gastar Posso até me chamar, meu comandor de Israel Sou mais um jubatista, não achei do pecado E não tenho medo da repercussão Deus me chamou para ser um profeta Eu falo a verdade, não me perdo não Sei que Deus é comigo, sei que eu sou um gino Eu fui separado, sou falso de Deus Paguei o preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel 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 Eu prego a verdade, puxo de Zezabel Sou como Ania, pode alguém não gostar Pode até me chamar, perdoador de Israel Sou mais um João Batista, não aceito o pecado E não tenho medo da repercusão Eu me chamo para ser um profeta Eu falo a verdade, não me vendo mal Eu sei que Deus é comigo, sei que eu sou o Gino Eu fui separado do vaso de Deus Paguei o preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo um ardo Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel 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 ao Senhor Vale a pena as lágrimas que derram bem por a minha sobra Proxo de gostar, não abro ao de ser fiel E se preciso pão Eu entendo tudo de novo Porque vale a pena ser fiel Eu entendo tudo de novo Porque vale a pena ser fiel ao Senhor Vale a pena ser fiel 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 Obrigado.